Estamos de volta com o JR23, para você que nos acompanha, vamos às informações do Mundo da Bola e a gente já começa falando sobre basquetebol. Você está com saudade da equipe do SESI Franca Basquete? Calma, já tem inclusive data de estreia da equipe no Campeonato Paulista e você sabe, vai acompanhar com exclusividade a cobertura do estadual na tela da TV que mostra você. São imagens recuperadas de treinos da equipe francana, mas a gente já passa a informação para você que nos acompanha na edição de hoje do JR23. O Campeonato Estadual é um dos principais no Brasil. Ele inclusive já tem data para começar, dia 1º de agosto, com a partida inaugural entre a equipe do Osasco e também da equipe do São Paulo. Ao todo, a edição deste ano contará com a participação de 10 equipes Pinheiros, Osasco, Paulistano, Mogi, a equipe do São José, São Paulo, SESI Franca, Bauru Basquete, Corinthians, Araraquara. Pelo sistema de disputa, os times jogam entre si, na fase inicial, em turno único. Os times classificados de 1º ao 5º lugar se enfrentam com o mando invertido da etapa inicial, classificando-se novamente do 1º ao 5º. Já os demais times posicionados de 6º ao 10º lugar também se enfrentam com o mando invertido. Os três melhores se juntam aos cinco qualificados no grupo para a disputa do chamado play-off quartas de final. Depois, os quatro classificados das quartas de final jogam o Final Four, de onde sairá o campeão. Franca é o atual campeão da competição e também aí, é claro, já se prepara para mais uma disputa e vai em busca do time.